A jaqueta jeans, o negócio é o seguinte, tem gente que morre de medo de usar a jaqueta jeans e parecer jovenzinha demais. Eu sei que algumas alunas, gente, eu tenho alunas de 68, 72 anos, assim como eu tenho alunas de 20 e poucos anos, de 30, de 40, alunas de todas as idades, tá? E essas alunas mais maduras minhas, elas já falaram comigo, ai Marina, mas não, jaqueta jeans pra mim não dá não, você não acha? Eu falo, não, de jeito nenhum, pode sim. Se você estiver um pouco insegura, aí eu sempre falo pra elas, procurem uma jaqueta, uma jaqueta mais escura, de uma lavagem mais escura, uma jaqueta que não tenha rasgo, que não tenha desfiado, porque aí já fica uma coisa mais sofisticada, já fica uma pegada assim mais chiquezona, sabe? Então assim, ó, olha lá, deixa eu colocar aqui, ó, essa cortou um pouco da imagem, tava muito grande. Tipo assim, ó, tá vendo? Uma lavagem neutra, né? E aí você usa com alguns elementos que já tenham uma coisa assim mais sofisticada também. Então, por exemplo, há uma camisa branca por baixo, uma calça em alfartaria, um colar de pérolas e aí joga a jaqueta por cima, gente, pronto. Olha que linda, gente! Fala sério! Calça branca, que eu amo, já falei aqui com vocês, que permite assim, nossa, diversos tipos de composição de looks. Camiseta listrada por baixo, tinha um estilozinho assim mais navy, né? Colocou um super lenço amarrado na cintura, puxado pro vermelho, de poá, olha que combinação, fez mix de estampas, né? Poá e listra. Adotou uma cartela de cores muito bacana aqui, a composição entre elas fica muito legal, que é o estilo navy, que é sempre branco, azul marinho, vermelho, jaqueta jeans, tá? Então, toque de mestre, né? E aí, a jaqueta jeans por cima, toda com a golinha virada pra cima, ainda faz assim, é, né? Um estilo. Linda, não é? E sandália. Sandália de tiras. Olha lá, mais um look dela, ó. Dessa vez com a calça um pouquinho mais curta, com rasteira, com outro tipo de estampa por baixo da jaqueta, uma padronagem assim, meio, nem sei o que que é isso. Não é xadrez, não. E a jaqueta por cima, colocou um broche. Ela é muito de acessórios, né? Essa batch. Usa muito acessórios, tá? Cinto, lenço, broche, brinco, colar, chapéu, ela usa demais chapéu também. As bolsas, tá? Ela investe muito nisso. Olha lá, eu peguei três looks dela pra vocês com calça branca e ela mudou a blusa de baixo nos três looks. Um, ela colocou animal print, outro, ela colocou aquela outra padronagem e outro, ela colocou listrado. E com a jaqueta, tá? Então, dá pra ir mudando, né? Dá pra ir mudando a estampa por debaixo da jaqueta também.